Olá, boa tarde. O interior acontece está no ar. Miguel Pereira decretou situação de emergência após a chuva do fim de semana. Com isso, os moradores afetados podem solicitar o cartão recomeçar de R$ 3 mil para despesas com mobiliários e eletrodomésticos. A cidade também está recebendo uma força-tarefa estadual para reduzir os impactos do temporal, assim como Paracambi e Paulo de Fronten. Estão sendo feitas a limpeza dos rios e vias e o bombeamento de áreas alagadas. Volta Redonda intensificou o combate à dengue. Uma força-tarefa chegou aos bairros Aterrado, Jardim Paraíba e Nossa Senhora das Graças hoje. Cerca de 100 agentes vão vistoriar residências para identificar e eliminar focos do mosquito Aedes aegypti. A ação prossegue amanhã, às 8 da manhã. E a Operação Foco de Visas divulgou um novo balanço mais completo das ações de 2023. Foram R$ 210 milhões em autos de infração registrados nas rodovias federais do Estado, 26% a mais que no ano passado. Foram 46 toneladas de produtos irregulares apreendidos e 2,4 milhões de litros de combustíveis ilegais, 13% a mais que em 2023. Os números são dos postos de fiscalização de Itatiaia, Levigas Paguiã, Campos, Itaperuna e Angra. Fim de papo nesta edição, mas a noite tem mais no intervalo do Jornal do Rio.